Música Equipamentos médicos japoneses para o combate à Covid-19 poderão ser disponibilizados para Fiocruz. O anúncio foi feito pelo embaixador do Japão durante encontro com o presidente da LERJ, deputado André Siciliano. A comitiva japonesa, composta pelo consul-geral e o embaixador do Japão, trocou informações sobre economia e política com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Entre os temas debatidos estão as operações dos trens da Supervia, que tem parte do controle sobre a gestão da empresa japonesa Mitsui, além de ações de pesquisa e investimentos para combater a Covid-19. Aqui em Rio de Janeiro temos uma comunidade bastante grande japonesa. Também falamos de outras possibilidades de cooperações através das empresas japonesas. Hoje mesmo vamos autorgar um equipamento medical à Fundação Fiocruz. Então temos este tipo de projetos de cooperação. Foi uma conversa muito fructífera. O embaixador do Japão também falou de um projeto elaborado desde 2011 pelo país para a prevenção de desastres naturais e que poderá ser aplicado na região serrana do Rio. Nossa agência da cooperação internacional, JICA, tem um projeto técnico para a prevenção dos desastres naturais. Agora mesmo temos um experto de desastres naturais no Ministério do Desenvolvimento Regional em Brasília. Então este experto está fortemente trabalhando para prevenir outros desastres naturais no Rio. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, lembrou da política de preço internacional do petróleo e a inflação enfrentada pelo Brasil. O parlamentar também destacou às autoridades japonesas a potência do pré-sal. Tem também uma parceria no setor de petróleo, porque o Japão importa quase que todo o seu consumo, ele compra de outros países. Então isso é uma parceria importante com essa possibilidade, com esse novo momento político do mundo. Então tem empresas japonesas que fretam navios, que fazem a prospecção e o armazenamento do petróleo. E a gente precisa de ter empresas também japonesas, junto com a Petrobras, desenvolvendo tecnologia para que a gente possa melhorar a produção e com menos impacto ao meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto